Olá, eu sou o Guto Maranhão e hoje vou te dar dicas para um dedilhado simples e fácil, mas para você treinar, tipo um exercício, que depois você vai colocando nos acordes que você quiser. Vou fazer aqui uma série de acordes e dedilhando é assim como eu acabei de dedilhar aqui, mas eu vou acrescentar mais acordes aqui para você ver que não é difícil. Qualquer que seja o acorde que eu for fazer aqui, vai ser sempre o dedilhado nas mesmas cordas, tá bom? Então vai ser somente uns três acordes aí para você aprender o dedilhado, depois você pode estar aplicando em outros acordes, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, comenta que é importante, se inscreva aí no meu novo canal, tá aqui abaixo o link, né? E vou deixar aqui também um curso de violão que eu indico aí para você, que vai te levar do zero ao topo, se você tiver interesse. Também um curso de guitarra, para quem já sabe fazer aí os acordes, mas não sabe só lá, né? Lá você vai ter tudo o que você precisa. Então se você tem interesse, corre lá. Se não tiver, eu vou continuar trazendo esse conteúdo aqui para você. Então hoje eu vou te ensinar a fazer um dedilhado simples, né? Vou te passar aqui, ó, Ré, Mi menor, Lá maior e o Ré de novo. Ou você pode estar fazendo também Ré, Mi menor, né? Lembrando que cada vez que você for mudar aqui, eu tô no Ré, né? Como o dedilhado começa na corda Sol, toda vez que você mudar de acordo, vai iniciar na corda Sol, tá? Então como é que vai ser feito esse dedilhado aqui? Você vai pegar aqui um Ré, né? Acordo de Ré maior e vai tocar. Vai usar esses três primeiros dedos aqui, ó, tá? O primeiro dedo vai tocar a corda Sol, o segundo a Si e o terceiro dedo a corda Mi, tá? Então vai pegar aqui o acordo de Ré. O dedilhado vai ficar dividido o seguinte, você vai tocar Sol, Si, Mi. Depois repete, Sol, Si, Mi de novo. Depois vai tocar Sol, Si, tá? Então foi dividido em três partes. Agora vamos unir as três partes, ó. Esse é um ciclo do dedilhado. Aí você pode estar dedilhando ele duas vezes em cada acorde, fazendo duas vezes, que vai ficar assim, ó. Aí vamos mudar pra Mi menor agora, né? Mi menor, você pode dedilhar aqui as três de baixo solta, né? Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí você vai fazer também duas vezes, que é dois tempos em cada acorde, né? E agora vamos pra o Lá Maior, né? Sempre vai começar na cordinha Sol aqui, ó. Lembrando que aqui eu tô dedilhando e tô falando o nome das cordas, não o nome das notas que tá presa no acorde, tá? Pra facilitar o dedilhado, fica melhor eu falar o nome das cordas que vai ser tocada. Então vamos lá. Você vai pegar aqui o acorde de Ré Maior, né? Repetindo aqui e vai dedilhar. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí você vai repetir, vai fazer isso duas vezes em cada acorde, né? Já fizemos uma, né? E agora, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí vai pra o Mi menor, que é tudo solto, né? Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí lá. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Se quiser fazer aqui um Sol, ó. Continua a mesma coisa. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Como você tá dedilhando só as três de baixo, você pode deixar só o terceiro dedo aqui do Sol, ó. Aí volta pra o Lá, né? Se quiser fazer um Lázinho com o sétimo aqui, ó. Aqui você só vai enfatizar só o dedilhado, tá? Sem o baixo. Aí o que que acontece aqui? Se eu tô no acorde de Ré, eu vou dedilhar sempre Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Se eu tô no acorde de Lá, vai ser sempre as cordas Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Pra facilitar, você vai dedilhar sempre as mesmas cordas na mesma ordem, tá? Vamos lá, ó. Ré. Tô no Ré aqui, ó. Dedilha a corda Sol com o primeiro dedo, ó. Segundo dedo a Si. E o terceiro dedo a Mi. Ficando assim. Sol, Si, Mi. Sol, Si, Mi. Sol, Si. E aí eu vou fazer isso duas vezes em cada acorde, né? A Mi menor é a Si, a Mi, a Si e a Sol solta, tá? Aí o Lá maior também vai ser Mi, Sol e Si, só que aqui dentro de um acorde de Lá maior, né, ó. Você vai dedilhar sempre as mesmas cordas, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Independente do acorde, as cordas da Si dedilhada vai ser sempre Sol, Si, Mi, Sol, Si, tá? O que vai modificar a sonoridade dela vai ser o acorde. Então é uma dica bem legal pra você aprender a dedilhar aí, né? Lembrando que esse braço tem que ficar relaxado, apoiado aqui no violão, ó. E pronto pra você relaxar, tá? Pra você dedilhar sem problemas, sem ter dor, sem ter dificuldade, tá? E o que vai levar isso é treino. Se você ainda não tem treino aí pra fazer com os acordes, você pode pegar só aqui o Mi menor, vai tocando ela solta, ó. O importante é a ordem aqui dos três dedos, tá? O primeiro toca Sol, o segundo toca Si, o terceiro toca Mi, ó. E o Ciclo do dedilhado vai ser isso, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. E aí você repete isso duas vezes em cada acorde, quando você for montar, né? Aqui nós estamos no Mi menor, então vai ser duas vezes, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí eu faço um Lá maior aqui, vou lá de novo. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Quero vir aqui pro Sol? Bom, se eu não quiser fazer o acorde de Sol, eu deixo só o dedo 3 aqui na corda Mi casa 3, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Aí eu vou tendo acordes diferentes com o mesmo dedilhado, com o dedilhado nas mesmas três primeiras cordas, tá? Aqui é mais um exercício pra você, né? Se você ainda não tem a manha, eu recomendo que você fique aqui no Mi menor, que é o violão solto aqui, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Quando eu tiver limpinho, bem dedilhado, você vai aumentando a velocidade, ó. Tá? Recomendo que você vá devagar, né? Até pegar esse... Então, o dedilhado fica dividido assim, ó. O ciclo do dedilhado, né, ó. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Segunda parte, Sol, Si, Mi Terceira parte, Sol, Si Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si E aí você vai repetindo ele uma vez após a outra Até formar, emendar ele Uma vez pegou essa manha aqui, aí vai trocando de acorde Começa no Ré Mi menor, né? Aí Lá E volta para o Ré O importante é aprender aqui e decorar quais são as notas tocadas aqui Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si As cordas, né? Vai ser sempre as três primeiras cordas Sol, Si, Mi, primeira parte Segunda parte, Sol, Si, Mi Terceira parte, Sol, Si E aí você vai emendando isso Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si Até você ganhar essa mobilidade no dedo Deixa a mão aqui, né? Estacionada aqui, parada De maneira com o braço apoiado aqui no violão, né? Que dê um conforto aí E começa a treinar aqui, corda solta, ó Isso é muito importante para você limpar o seu dedilhado e ganhar mobilidade, né? Segurante, tá? Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo aqui É um dedilhado simples e fácil, né? Geralmente com esses três dedos aqui Se você gostou, deixa seu joinha aí, né? Comente, ativa o sininho Se inscreve lá no meu outro canal Dá uma força aí para a gente continuar trazendo conteúdo para você Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo E aí